O que é isso? Partiu, partiu, partiu que só Jesus viu Me chamou pra ir pra igreja, pode crer que eu vou tá lá Se tem oração no monte, não preciso nem falar Partiu, partiu, partiu que só Jesus viu Uma foto no espelho, pode crer que eu vou te dar Antes de partir pro culto no face, eu vou postar assim Partiu, partiu, partiu que só Jesus viu Nova do colombiano, geral já sabe cantar Quem não sabe e aprendeu, quero ver geral mandar Partiu, partiu, partiu que só Jesus viu Tá rolando gospel funk, pra Jesus eu vou dançar Chama o bondi da fé, que o passinho vai rolar Que o passinho vai rolar Vai rolar Domingo depois do culto, os mano chama pra lanchar Coca-Cola com giz bacon, vai partir ou vai ficar? Partiu, 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 partiu que só Jesus viu Marcos 16, capítulo 15, vai tá lá Jesus dando a ordem, mandando eu ir pregar Então partiu, partiu, partiu que só Jesus viu Partiu, partiu, partiu que só Jesus viu Se for pra tá com Jesus, sempre pode me chamar A resposta é a mesma, é assim que eu vou falar Partiu, partiu, partiu que só Jesus viu Partiu, partiu, partiu que só Jesus viu Pois o Senhor Jesus, este sim vê tudo Onde quer que tu esteja, em qualquer parte do mundo Onde quer que tu esteja, em qualquer parte do mundo Partiu, 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 partiu que só Jesus viu Partiu, partiu, partiu que só Jesus viu É nóis que tá, partiu que só Jesus viu Partiu, 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 partiu Obrigado.